Dança Gatinho Mariana, sabe porque o Casemiro nunca reagiria a um vídeo seu? Não Porque perto da sua beleza até ele ficar sem reação Olha aí, cara, olha lá ele Dona volta por cima, hein Ele vai Receba Receba Ele vai, hein Ele vai, hein O cara veio Alguém da plateia tem um GPS aí?